Olha quem tá cuidando da mamãe Não sei lá que cheguei Ah, porque ouviu o barulho Fui lá no mercado, gente Comprar melancia pra gatinha Manhosa Encontrou a Vi? Ai, Deus abençoe Conseguiu achar Ah, o que ficou? E aí, pô Ah lá, o nego dando tchau pra vocês Foi comprar melancia pra mamãe Bom dia, né Bom dia Bom dia O que, gente do céu Falei que ele comprou pra gatinha Manhosa Gente, tô com febre Não sei o que tá acontecendo Os olhinhos estão doendo, dor de cabeça A noite inteira, hoje é Hoje é que dia? Terça-feira Dia nove Dia nove, era dia de eu ir trabalhar Não aguento, não consegui, né Aí, tô aqui Aí, tipo, acordei Por causa que eu tô meio Remedinho Aí eu acho que Tá me dando ânsia também Daí, tipo Nem café eu consegui tomar Daí fiquei pensando Na melancia Geladinha E sei lá Bastante água Melancia Aí também vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Quando eu tiver força É Vou pegar Orai por nobres Olha Orai por nobres É uma benção, gente Uma benção mesmo Quando eu for buscar lá Eu vou falar pra vocês O benefício que ele tem Eu plantei E tipo Hoje eu vou comer um pouquinho De arroz e feijão E bastante Orai por nobres Saladinha de Orai por nobres Porque é bom É... É ótimo Depois eu falo pra vocês Que eu esqueci Mas tem muito benefício E é isso Bom dia Bom dia Bom dia Gata dói Dói E fica comigo hoje, gente Que é tipo assim Não vou trabalhar no container Vou ficar aqui de cama Reposando Pra ver se amanhã Eu acordo bem Em nome de Jesus E tipo Daí eu vou aí fazendo Talvez eu faça até uma live aqui É, gente Vamos ver Mas assim O que tá mais me afetando É uma dor de cabeça Que não passa Muito dor na cabeça E um pouquinho de dor Nas pupilas Assim A febre Ela veio Tomei remédio Veio uma febre muito forte Acho que era umas 11 horas da noite Uma febre forte mesmo Aí tomei um de pironia E daí deu uma melhorada, né? E... E é isso E tamo aqui Beijos E olha, tem novidade, gente Tem novidade Eu queria que esse vídeo fosse diferente É sério Muita novidade Sobre meus 10 mil inscritos Falta pouco Mas isso eu vou falar no próximo vídeo Senão fica muito longo esse Beijos Para comer melancia Ai 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 Olha a gata Não tá conseguindo nem levantar Olha só que linda, gente Puta que pariu Ô, Diol Eu pedi melancia Não ouro 10 real Ô, louco, gente Nossa senhora Lascada Viu? Não vai trabalhar Olha Eu escolhi Mas é caro Fui lá Porque melancia Que assim Sabe quando você tá com estombo ruim Eu tô com ânsia Muita ânsia Daí, tipo Eu amo café, gente Eu nem consegui Só de pensar no café Ele tá me dando lance Será que eu tô gravida? Não, gente Não é gravidez Não Não, não é pra ser Então E daí, tipo Cara Daí eu peguei e falei Pro André, meu marido Falei pra ele Ai Uma melancia Eu achei que não Que eu conseguiria comer Porque melancia é água Assim, sabe Daí eu acho que Acho que Vamos ver, né Aí o Dio foi buscar pra mim Eu tô com muita ânsia E eu acho que quando você tá Dependendo do que você tem Água de coco Melancia Essas coisas que é muita água Hidrata Isso é fundamental Aí quando você tá com ânsia Então, bicho, Maria Não dá pra você comer Assim Coisas fortes Coisas que tem cheiro forte Eu pelo menos não gosto Muito sensível E é isso, amores Bora Olha, gente Meu zóio Tá vendo como meu zóio tá? Vermelho Vermelho Os olhos de febre, né? Mas é isso Vem comigo pra mais Hoje o dia inteiro Eu e você